Oi, gente! Esses dias vocês me perguntaram sobre a argila, se ela realmente é boa para a pele. E acreditem, funciona! O problema é você saber escolher qual é a argila certa para o seu tipo de pele. Pessoas que têm pele mais seca vão se dar muito bem com a argila branca. Pessoas que têm pele mais oleosa ou com tendência acne vão preferir a argila verde. E como você faz? É muito simples. Em casa você vai pegar uma colher de argila e misturar num copo de água, um copo americano. Não precisa encher muito, metade do copo geralmente é suficiente. Misture a metade do copo e uma colher de sopa. Faça uma pasta bem homogênea. Se você sentir que não diluiu totalmente, que ainda está empelotando, coloque mais um pouquinho de água. Quando essa pasta homogênea estiver pronta, você vai lavar o seu rosto, de preferência vai tomar um bom banho. E aí, em seguida, você vai aplicar argila em toda a sua face. Deixa quieto que a argila vai secando. Depois que ela secar, você molha as mãos e faz uma esfoliação com movimentos circulares para retirar a argila e aproveitar e fechar os poros, promover uma esfoliação mesmo. Ao final, você vai ver que a pele fica muito mais bonita. Ajuda a clarear, fecha os poros. E aí, a argila branca tem o potencial de hidratação. E a argila verde tem o potencial secativo. Ajuda nas espinhas e na oleosidade. Você pode fazer isso uma vez por semana ou a cada 15 dias. Geralmente, a gente encontra essas argilas em lojas de produtos naturais, produtos dietéticos. É só você procurar na sua cidade. Super fácil de fazer e, olha só, até gestante pode usar. Essa é a minha dica dessa semana para vocês. Ah, e continuem enviando as perguntas que eu adoro responder.